Estão devolvendo a veinha pra casa. Eu vou contar pra vocês um pouquinho de como tá sendo essa experiência com todo mundo aqui em casa, contaminado menos eu. Então se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve, vem aqui fazer parte dessa família, dá uma passeada aí pelos vídeos que eu tô sempre colocando muito conteúdo bacana, com todos os lugares que eu vou conhecendo por aqui, cada um mais lindo que o outro. Eu sou a Cíntia, uma brasileira carioca que mora aqui no norte de Portugal, em Braga, uma cidade que conquistou meu coração. Gente, tá sendo bem difícil, bem complicado, mas eu só tenho a agradecer a Deus e a nossa médica de família que tá resolvendo todos os problemas. Como vocês vêm acompanhando ainda, então se você tá assistindo esse vídeo é porque agora já tá tudo resolvido, né? Eu não quis ir publicando aos poucos, eu prefiro deixar passar, porque eu não sabia o que poderia acontecer. Essa doença a gente nunca sabe o que pode rolar, né? Minha avó é bem idosa, então como vocês viram aí no início, ela precisou ir pro hospital, sim. Então agora eu vou explicar o que aconteceu. A Gabi pegou e passou pra elas, tal, nós fizemos o exame e descobrimos que elas também estavam contaminadas e eu não. Então ficou complicadíssimo a partir desse momento, porque começou a aparecer os sintomas, minha mãe tinha muito cansaço, sono, principalmente, não respiratório, mas cansaço físico, né? Como se fosse uma gripe e tava lá caída mesmo, apagada, a Gabriela também e minha avó sem entender o que tava acontecendo. Ela também tava bem caidinha. E ela começou a não conseguir mais andar, ela não conseguia nem ficar em pé, então eu tinha que segurar ela pra tudo. Paramos de levar ela pra cozinha, pra almoçar, pra lanchar e fiquei dando a refeição pra ela ali. Eu fiquei fazendo todas as refeições pra poder não contaminar a refeição, então eu poderia comer, né? Mas confesso que depois, no final, eu deixei minha mãe fazer um dia lá, porque eu falei, ah, já tô contaminada mesmo. Ela começou a ter febre. E a nossa médica de família maravilhosa, ela ligava todos os dias e ela adotou a Gabriela também, porque ela não é a médica de família da Gabriela. E ela começou a ligar pra Gabriela também, então a gente se sentiu muito amparada, não tem o que reclamar. Não precisamos ir ao hospital, foi tudo resolvido a partir de casa, né? Pelo telefone. Minha mãe sempre falando como minha avó tá, porque ela não sabe se explicar, ela não diz, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, ela só ficava, tá, e não respondia, uma coisa horrível, gente. Ela não, ela não é retardada, mas ela não tá se comunicando, tá, estranho. Não conseguia ficar em pé mais, começou febre e uma tosse e muito catarro. E aí a médica, nesse dia, ligou e falou assim, é, bom, ela vai ter que ser vista, agora ela vai ter que ser vista, vai ter que ser examinada. E aí começou a saga para conseguir uma ambulância, porque a gente falou, bom, nós não temos carro e mesmo que tivéssemos, não poderíamos levá-la, porque todos aqui estavam em confinamento. Eu estava com um negativo, porém, eu não poderia ir, porque eu estava confinada, eu poderia ser uma possível positiva, né, aguardando apenas assim a alta delas pra fazer novo exame. Então, a médica de família falou, vou enviar-lhe um e-mail pra você poder ir junto no hospital. E-mail esse, gente, que não chegava nunca. E aí, tentando ver a ambulância, liga pro 808, e aí minha mãe fala com um, fala com o outro, liga pro bombeiro. Ligamos pro bombeiro e eles vieram, por fim, buscar a minha avó. E aí o e-mail ainda não tinha chegado, então eu não podia ir junto. O e-mail era me autorizando a ir junto, porque ela não fala, não se comunica. Mas, gente, como Deus sabe de todas as coisas, e eu acredito muito nisso, por algum motivo, né, o e-mail só chegou. Dez minutos depois, eu não sei o que aconteceu na minha caixa de e-mail, ou se eu não vi, eu não sei, depois que minha avó foi. Só que na hora que o rapaz falou assim, que ela ia ter que ir sozinha, realmente me deu aquela angústia. Me deu aquela vontade de chorar, até chorei um pouquinho, saí do quarto, mas não porque eu achei que ela fosse morrer, nada disso, porque eu acho que ela estava muito bem. É porque quando vai pro hospital a gente nunca sabe, mas o caso não era nem esse que eu tava confiante. É como se eu estivesse mandando uma criança pra um hospital sem um acompanhante. E aí eu fiquei preocupada, porque ela não sabia, né, se expressar. Nisso que o bombeiro levou, ela nem se importou, gente. Não tava nem aí pro que tava acontecendo, e bota na cadeira de roda e leva a ambulância, foi. E aí, eu tenho um problema. Quando eu fico nervosa, eu quero logo dar uma faxina, pego uma louça pra lavar, falei, vou limpar essa casa. Comecei a faxinar tudo e sumi. Nisso eu sumi do Instagram, sumi de tudo. Comecei a faxinar tudo e esperando, né, vamos ver, vamos ver se vão ligar. Ligaram pra Patrícia, porque a Patrícia que tava com o telefone cadastrado lá. Então, eles avisaram que tava tudo bem, que ela ia fazer exame, já tinha chegado lá, tava tudo ok. Continuamos aqui, a médica de família ligou novamente, aí a minha mãe explicou o que tava acontecendo, que eu não tinha recebido o e-mail, então eu não fui junto. Ela ficou muito preocupada, porque minha avó não se comunica direito. Ela fala, mas ela não sabe dizer o que que tá rolando. E aí, ela, tanto é que ela nem sabe, gente, que tá com Covid, não sabe nem que teve. Enfim, ela ligou pro hospital, se comunicou tudo lá, e aí eles resolveram. Então, Deus sabe de todas as coisas e deu tudo certo. Quando acabou o resultado de todos os exames, ficou tudo pronto, ligaram novamente pra Patrícia, devia ser umas 5 horas da tarde, mais ou menos, e falaram que tava tudo bem, que ela provavelmente ainda teria um ano aí, com uma sequela nos músculos, com dificuldade pra andar. Bom, essa dificuldade pra andar, ela já estava, só que com Covid ela parou de andar, ela não aguentava ficar em pela, fazer assim, segurava e ela não ficava, né? Tá bom, falei, bom, só um ano aí que já tá garantido, né? Enfim, gente, então, ela, o que eu tenho pra dizer pra vocês, assim, eu não tenho o que reclamar do atendimento. E aí chegou a questão de como ela vai voltar pra casa, como ela vai voltar a Patrícia pra buscar, não pode, porque a Patrícia já tinha dado negativo na casa dela, tava todo mundo bem, então ela não poderia ter contato com a minha avó, ela tava na ala do Covid lá. E aí a ambulância, gente, veja bem, eu nunca presenciei uma situação dessa no Brasil, nem aqui, então não sei dizer, mas a ambulância trouxe a minha avó de volta. A única coisa diferente foi que falaram que lá pras 18 horas, deu 8 horas da noite, eu liguei pra Patrícia, Patrícia, o que que falaram? Falaram às 18, falei, perderam a nossa velhinha, não, só que não. Então ela veio, eles trouxeram lá de volta, que foram as imagens que eu vi, como já tava tudo bem, gente, eu consegui filmar, mas antes eu não consegui filmar nada, porque é aquilo, né, gente, na hora do desespero a gente não pensa nessas coisas. E ela voltou bem, né, sem saber o que tava rolando direito, vou deixar umas imagens aqui pra vocês. E aí, avó, como é que você tá? Tô bem. Tô bem. Ela tá tomando café, fazendo tudo que o seu mestre mandar, que ela falou. Tá tudo bem, né? Tá respirando melhor? Respira fundo. Isso aí, gente, eu filmei pra mostrar pra Patrícia como ela tava. Meio bobada, tudo ela fica bobada facilmente, agora ela já tá boazinha. Em breve ela vai tá aparecendo aqui no canal, novamente. E eu vou compartilhando tudo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos aí que eu fiz, explicando e contando como foi a experiência. E ainda vou fazer meu PCR, né, pra saber, todo mundo vai ter alta aqui em casa, pra saber como eu estou. Se eu estou contaminada, se eu não estou contaminada. Então, é isso, gente. Se você chegou aqui até agora, deixa aqui pra mim uma seringa de emoji. E eu vou saber que você me acompanhou até esse momento do vídeo. Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!